A Palavra de Deus para hoje O Evangelista Lucas, no trecho do Evangelho de hoje, escreve sobre a missão que Jesus deu aos setenta e dois discípulos. O Senhor escolheu setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Quando entrardes numa cidade, e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Na missão que Jesus deu aos setenta e dois discípulos, está expressa a missão que ele deixou a toda a sua igreja em todos os tempos. Sair ao encontro de todas as nações. Por isso que o Papa Francisco tanto pede em sermos uma igreja em saída, uma igreja missionária. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.